Mas eu quero agradecer, eu quero agradecer ao nosso líder, deputado Rodrigo Coelho, pela gentileza. Nós agradecemos. É importante, né, doutor Hercules, hoje passou para nós aqui, né, um vídeo falando das nossas crianças e nossos adolescentes. De acordo com a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a CACI, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, em centros especializados, cerca de 80% das crianças acometidas pela doença podem ser curadas. Por isso a importância desse projeto. Segundo dados do Inca, entre 2009 e 2013, o câncer foi responsável por cerca de 12% dos óbitos na faixa de 1 a 14 anos e 8% de 1 a 19 anos. No Brasil foram registradas 2.724 mortes por câncer infanto-juvenil, em 2014. O Instituto estima a ocorrência de 12.600 novos casos de câncer na faixa etária de 0 a 19 anos em 2017. O chamado câncer infanto-juvenil inclui, na verdade, vários tipos de câncer. As leucemias representam o maior percentual, 26%, segundo de linfomas, 14%, e tumores de sistema nervoso central, 13%. Nas crianças e nos adolescentes, a neoplasia geralmente afeta as células do sistema sanguíneo, o sistema nervoso e os tecidos de sustentação. É de responsabilidade todos atentarmos para a saúde das crianças e adolescentes, principalmente nós parlamentares, que devemos lutar para assegurar os direitos da população, bem como melhoria na qualidade de vida dos capixaba. A descoberta precoce e o início do tratamento contra o câncer é fator determinante na redução da mortalidade. Por isso, quero agradecer ao deputado, nosso líder, Rodrigo Coelho, por ter essa sensibilidade. Nós precisamos continuar discutindo, justamente porque nós não podemos permitir que nossas crianças e adolescentes venham a óbito por falta de um atendimento com mais urgência. Quero também dar uma boa tarde a todos, colegas deputados e deputadas, e agradecer. Doutor Ecos, gostaria de fazer uma parte. Não, não, não pode ter a parte, não. Eu depois, se a senhora acabar de falar, eu vou pedir para discutir. Ok, obrigada. A senhora está encaminhando. Nós agradecemos, muito obrigada. Obrigada, deputada Eliana.